No Hospital Nacional de Mão Mendes, vítima de uma doença argentina, o malogrado major Mário João Lopes dos Santos, filho de Martinho Lopes dos Santos e de Vintaturé, natural de Gabu, região de Gabu, nascido no dia 13 de maio de 1961, casado segundo uso e costumes, deixou esposas e filhos. O malogrado fez os seus estudos primários e secundários em Bissau, tendo concluído a 11ª classe de escolaridade no Liceu Nacional Comente por Humano. Em 19 de janeiro de 1980, ingressou no Ministério da Economia e Finanças, na Direção-Geral das Alfândegas, Comando-Geral da Guarda Fiscal, atual BAS. Em 87-88, fez o curso-geral da Guarda Fiscal em Portugal. Ainda em 87, foi transferido para o Comando-Geral como agente da 1ª classe e, em outubro do mesmo ano, foi contemplado com estágio para Portugal. No ano de 1989, criou-se a 1ª Brigada Móvel a nível do Comando-Geral e foi criado subgrupos de serviço, onde chefiou o 1º subgrupo da Brigada. No ano seguinte, voltou novamente para o Comando-Geral, ocupando o lugar do oficial de serviço. Em 1991, participou no curso de combate à droga, ministrado pelo técnico da Polícia Judiciária Francesa. Em 1991 e 1992, fez o curso de combate contra a droga no país. Em 1992, foi transferido para o Posto Fiscal com a função de despacho de Ingoré como adjunto-chefe do posto. Em 1993, foi transferido para a delegação aduaneira de Caxeu-São Domingos. Em 1994, foi nomeado como chefe dos postos com função de despacho de Degué, de Gêne, Ingoré e Caxeu. Em 1995, foi transferido para a Bissau, onde ocupou de novo as funções do oficial de serviço, as funções que desempenhou até a sua nomeação para o Comandante dos Portos, sob a Ordem de Serviço nº 55-95. E, seis meses depois, foi nomeado sob a Ordem de Serviço nº 1895 para desempenhar as funções do Comandante da Brigada Móvel do Norte, região de Caxeu e Oio, com sede em Ingoré. Em 1997, foi chamado para participar no Seminário Especial no Banco Central BCA, em Bissau, conforme foi solicitado, num despacho do senhor, do então secretário de Estado de Tesouro, em 27.397. Depois, foi designado o responsável do Centro de Troca de Moedas, peso para a França de Caxeu. Fez estágio no Senegal, concretamente em Dakar, no domínio da Brigada Móvel Especial. Em 1998, foi nomeado para desempenhar as funções do Comandante Regional de Bafatá. Em 1999, foi transferido à disposição do Comando-Geral da Guarda Fiscal, em Bissau. Mais tarde, foi nomeado como chefe do controle do combustível do Comando-Geral. Em 2000, foi nomeado Comandante Regional de Caxeu, São Domingos. No mês de outubro do mesmo ano, foi nomeado Comandante da Brigada Móvel Leste e Sul, em Bantanjã. No mesmo ano, ainda, foi promovido ao posto de Capitão da Guarda Fiscal. Em 2003, foi nomeado Comandante da Brigada Marítima Central. No ano seguinte, foi transferido para Gabu, sob ordem de serviço número 70, DGA 2004, de 23 de novembro do mesmo ano. Em 2006, participou no Seminário de Propriedade Intelectual e fez curso de Informática e Gestão. Em 2007, foi nomeado para desempenhar as funções de adjunto-chefe das operações, Comandante da Brigada Móvel Central de Fatim, Comandante da Brigada Especial. Em 2010, foi nomeado para desempenhar as funções do Comandante dos Portos. Participou num curso de formação no domínio do World Group, quadro conceptual da denúncia e investigação criminal, no contexto da atuação policial organizada pelo Governo da Guiné-de-Saint, com o apoio da UNOGBS. Em 2010, foi nomeado Membro Sénior da UCT, Unidade de Combate de Crimes Transnacionais da Guiné-de-Saint. Em 2011, foi reconduzido para desempenhar as funções do Comandante dos Portos para a Ordem de Serviço nº 3, de 11 de janeiro, de 30 de janeiro, do gabinete do Sr. Diretor-Geral das Alfândegas. Fez o curso Internacional da Inteligência do Estado, ministrado pela Polícia Federal Brasileira. Em agosto de 2012, foi promulgido o posto de major. Em setembro de 2012, participou no ateliê destinado à prevenção e repreensão do branqueamento capital, financiamento do terrorismo, ministrado pela CENTI e Guiné-Bissau. Em 2012, frequentou a formação de gestão avançada de investigação criminal, ministrado pela UNODF. Em dezembro de 2013, frequentou o curso de técnicas de investigação, análise de informação, vigilância, análise de risco e boas práticas em crime organizado, ministrado pela UNODF. Em fevereiro de 2013, participou no curso de combate à droga, em Colômbia, ministrado pela Polícia Antinarcotráfico, contemplado pelas Nações Unidas. Em maio de 2013, foi nomeado comandante da companhia do aeroporto e, no mesmo ano, foi transferido para o comando da BAF como comandante do Departamento das Operações. Em fevereiro de 2014, frequentou o curso de técnicas avançadas de vigilância móvel, normas internacionais de direitos humanos para aplicação da lei, recolha de informação, fontes humanas e gestão de informadores, ministrado pela UNODF, o ANPOL das Nações Unidas. Em junho de 2014, recebou uma formação no domínio do Banco de Dados. Em janeiro de 2015, foi nomeado segundo comandante do Grupo Territorial Nº 1 da Guarda Nacional, situado num aeroporto. Em fevereiro de 2015, foi nomeado chefe de gabinete de coordenação dos serviços operacionais, a DOC, da plataforma Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira. Em agosto de 2015, recebeu a formação no domínio de liderança, gestão de casos e boas práticas, o UNODC, Nações Unidas. Em julho de 2015, recebeu a formação no domínio de procedimentos operacionais, padrão de destruição de droga apreendida, gestão de informadores, análise de dados para investigação criminal, investigação de tráfico de pessoas, tráfico de drogas e falsificação de passaportes no estrado pela Interpol. Em maio de 2016, frequentou um curso de tráfico de cocaína via marítima, realizado pela... por especialista da União Europeia, sob o projeto CIACOV. Em 2017, foi comandante da secção do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, mais tarde transferido para comandante de secção de Safim, funções que desempenhou com zelo e lidicação até a data do seu desaparecimento físico com motivo de uma doença que lhe valeu a morte. Renda em homenagem àquele que foi trabalhador e incontrestável e que deu toda a sua juventude na luta pela edificação da economia do país. O Ministério do Interior, Comando-Geral da Guarda Nacional, Direção-Geral das Alfândegas, Brigada da Ação Fiscal, a sociedade civil, a comunidade religiosa em geral e todos os presentes neste ato fúnebre que lhe acompanham a sua última morada. Neste momento de dor e de profunda constelação, as nossas condolências para os familiares, para que a sua alma descanse em paz. O Comando da Brigada da Ação Fiscal, 26 de março de 2019. O Comando da Ação Fiscal, 26 de março de 2019. E aí